Que eu faço explodir na quebrada, equipe sai que é baile Aê, tudo que a equipe sai que é baile e lança, explode Não tem jeito, cuzão Então, lança isso daqui que eu faço explodir na quebrada, equipe sai que é baile MCKR de novo Aê meninas As novinhas tão te chamando Quando escuta, ou tampa os ouvidos A fina anda no baile rebolando, ela é demais A fina anda no baile rebolando, ela é demais Ei, vai, tabu chanfar no pai Viu, vai, tabu chanfar no pai Viu, vai, tabu chanfar no pai Viu, vai, tabu chanfar no pai Essa aqui o GRX é pra tua bunda ganhar vida Bate no chão, a bolsa feminina 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 Parada pro combate É o gráfico que bate, bate, a brisa que bate Bate no chão, a bolsa Bate no chão, a bolsa Bate no chão, a bolsa Bate no chão, a biz Bate no chão, aッ